Tem tudo ali pra tu descobrir. Ah, eu tava pensando aqui, ó, é, talvez hoje eu vou deixar baixando o World of Tanks, que é quase a mesma coisa que o War Thunder, só que lá é só tanque, né, o nome já te disse tudo, tanque. Vou deixar lá o que vai dar. Qualquer coisa eu vou trazer os conteúdos, qualquer coisa. Porque, pelo que eu vi ultimamente que eu joguei, cara, tava muito bom os gráficos, o jogo, tudo em si, e é muito mais focado em uma coisa só, sabe? Não é igual o War Thunder, que o War Thunder, ele é bonito, ele tem os gráficos fodão, tá ligado? Só que, às vezes, eles esquecem alguns detalhes, porque, tipo, é muita coisa pra focar. É um jogo grande, querendo ou não. Então, é aquelas coisas, né, a gente, quando a gente foca em alguma coisa, fica sempre melhor. Então, foi que o World of Tanks focou, focou nos tanques, cada detalhezinho. Cada detalhezinho. E lá, tipo, meu, tá muito lindo, mano, também, os gráficos, tanto como o do War Thunder. Vou, talvez, eu vou começar a gravar lá uma saga de tanques também, de Tears, em Tears. Vou pegar uma conta, vou subir ela aos poucos, e vou trazer vídeo lá também. Eu vou subir finais de semana, talvez, em live. Só que finais de semana a gente faz live mais de LOL, na Twitch. Eu curte LOL. Eu recomendo colar lá, porque é uma resenha do caramba. Ontem mesmo, né, a gente tava em resenha com uma rapaziada lá, e, cara, a gente não parava de rir, mano. Os caras são muito zoeiros mesmo. Passa o dia, assim, com eles, tu nem percebe, sabe? Caraca, mano, mas tá demorando pra puxar uma batalha aqui, hein. Vou pegar outra de novo. Eu roubo a batalha arcade, porque a batalha realista é muito... é realista, né? É muito difícil, cara. Tá porra. Vou puxar uma arcadezinha aqui, de levezinho. Ah, eu não sei se vai puxar arcade, não, cara. Coisa, pega altitude. Porque a hora que... no momento que tu descer lá pra baixo, tu vai perceber que vai ser bem mais preocupante. Olha só a diferença desses caças aqui, mano, pros outros, mano. É muita diferença. Nossa, questão de... Sabe? Painel, informações. Estamos a 3 mil pés ainda, mano. Não, 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 não. Falei que tem um avião se aproximando muito, muito, muito rápido. Nossa, cara, mergulharam em dois de mim, mano. Nossa, velho. Ah, já fui, já fui, já tem fogo, já. Olha isso, mano. Sobe. Caraca, meu avião não quer subir, mano. Caraca, meu avião bugou, mano. Jeta, jeta. Mano, meu avião não quer subir, mano. Eu tive que... Eu enjeitei e ele começou a subir. Caralho. Acho que o controle não tá aparecendo. Nossa, deve estar... Ah, apareceu agora. Agora que eu precisei cair, ela apareceu. E aí Ele começou a subir. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí